A gente recebe agora no estúdio a cientista política Carla Michele Quaresma, que analisa os últimos movimentos dos candidatos nas agendas de campanha de ontem, as pesquisas eleitorais e o começo da votação deste domingo. Muito bom dia, professora Carla Michele, seja bem-vinda. Olá, eu que agradeço pelo convite. Muito bom dia a todos que estão nos acompanhando neste dia importante para o fortalecimento da democracia, para a expressão da vontade popular. Então que o dia seja muito tranquilo, que tudo transcorra dentro daquilo que está programado pela justiça eleitoral, que tem dado um show em sucessivos processos, tanto para garantir essa idoneidade do processo eleitoral, como também na divulgação dos resultados. Você já antecipou aqui que muito provavelmente por volta das 18 horas nós já teremos o resultado deste pleito. Então nós temos que parabenizar o trabalho que a justiça eleitoral tem desempenhado no país, principalmente desses voluntários que dedicam um domingo para fazer com que o voto seja tranquilo, que tudo funcione. Então realmente são os grandes guerreiros, os heróis dessas eleições. Professora, lembrando que essa transmissão acontece na tela da TV Cidade, Rádio Jovem Pan News Fortaleza 92,9, Rádio Cidade AM 860 e na transmissão do YouTube do portal GC+. Divulgamos no portal GC+, as pesquisas de intenção de voto que apontam para empate técnico dentro da margem de erro ou empate numérico, ou até mesmo aí um ou outro na frente, mas numericamente dentro da margem de erro que se considera aí empate, uma disputa acirrada. Levando em consideração as pesquisas, a eleição continua em aberto, professora? Nós temos na vasta literatura, na área da ciência política, o entendimento de que as eleições municipais são muito pautadas por problemas do cotidiano, que os cidadãos apresentam ali quais são as suas demandas nas áreas de saúde, de educação, de segurança, emprego e renda. E o que nós vimos aqui em Fortaleza, nesse pleito, foi uma nacionalização da disputa. Isso fica muito claro agora no segundo turno, quando os eleitores tendem a essa divisão que coloca inclusive uma incerteza muito grande em relação aos resultados que sairão das urnas. Então, de fato, nós temos pesquisas que indicam um acirramento muito grande desses posicionamentos. E é uma coisa interessante, Miguel, também do ponto de vista do consumo da política, que é diferente do consumo dos demais produtos. Dificilmente nós teremos um consumidor, por exemplo, que vai comprar uma Coca-Cola, vai preferir uma Coca-Cola porque quer destruir a Pepsi ou o contrário. E do ponto de vista eleitoral, no consumo dos produtos do campo da política, nós temos muitas vezes uma escolha que é baseada não nas qualidades, nas características daquele postulante, mas na tentativa de derrotar o adversário. Então, nós temos muito isso nessa disputa em Fortaleza, a escolha por um candidato, não porque o eleitor acredita que seja o melhor candidato, que apresenta o melhor projeto para a cidade, mas porque não quer o seu opositor. A tentativa, portanto, de minimizar prejuízos. E nós vemos isso principalmente no resultado dessas pesquisas eleitorais. Mas é claro, a pesquisa, ela retrata um momento, muitas vezes o eleitor vai adiando essa decisão e manifesta até durante ali o momento que está sendo entrevistado a preferência por um determinado candidato, mas é somente no dia, né, a lei da procrastinação. Ele vai adiando o máximo de tempo possível que ele consegue e somente no dia é que realmente ele decide quem é o candidato escolhido. E muitas vezes, obviamente, que os resultados da pesquisa não conseguem captar essa intenção do eleitor. Um dado importante também é a quantidade de pessoas que dizem que não sabem em quem vão votar, né, mesmo ontem ainda havia essa situação na véspera da votação de eleitores que não se posicionaram, não sabem em quem vão votar. E nós temos duas possíveis situações, né, diante desse cenário de acirramento e que candidatos se colocam em campos tão opostos, nós podemos ter aí uma mobilização de candidatos que não votaram no primeiro turno, né, que se abstiveram no primeiro turno ou anularam o voto no primeiro turno. E diante desse novo cenário, na tentativa de minimizar prejuízos, acabam nesse segundo turno se posicionando. Mas é possível também, dentro de uma situação de candidatos que apresentam projetos tão diversos, em campos tão distintos, que haja também uma quantidade maior de eleitores que mesmo tendo escolhido no primeiro turno um candidato, não se sente representado por isso que está posto. E aí, nesse segundo turno, acaba anulando o voto, acaba não comparecendo. Então, são situações possíveis e nós só saberemos a partir dos resultados divulgados com a abertura das urnas. A partir das 5 da tarde, quando as intenções de voto deixam de ser somente intenções e passam a ser votos de fato, né, professora? A militância na rua, né, no sábado, na véspera, carreatas dos dois candidatos em alguns pontos da capital, unindo lideranças, né, levando a cor do partido para o meio da rua. Isso influencia o voto do eleitor que está indeciso? Tudo influencia. Nós somos seres sociais, então somos influenciados pelos amigos, pela família, por uma propaganda de rádio, de televisão, pelo que vimos através das mídias sociais. E, claro, há uma demonstração muito grande de força. Quando o candidato coloca muita gente na rua, utilizando as cores do partido, pessoas que se organizam e conseguem arregimentar ali diversas outras pessoas, tudo isso significa uma demonstração muito grande de força. E aí, Miguel, também tem um outro componente que deve ser acrescentado, que é o voto útil. Muitas pessoas não querem sair de casa no domingo para perder o voto, para votar em alguém que não tem chances de vitória. Então, essa mobilização, principalmente no segundo turno da eleição, essa campanha de rua mais pungente, essa campanha que consegue mobilizar mais pessoas, isso também faz com que o eleitor tenha aquela sensação de que aquela é a campanha vitoriosa. Então, os candidatos, ambos, atuaram muito fortemente nesse sentido. Nós temos um misto de campanhas eleitorais tradicionais, porque essa campanha de rua, do corpo a corpo, do comício, da carreata, é a campanha tradicional. E nós temos essa campanha muito intensificada também nas mídias sociais, no programa de rádio, de televisão, que foi utilizado nesse segundo turno. Então, nós tivemos aí a utilização dessas diversas linguagens, diversas plataformas, para tentar captar esse eleitor, inclusive tentando demovê-lo. Nós vimos também muito esse movimento de tentativa de virar voto, de eleitores que já tinham se posicionado por um dos dois candidatos que estão no segundo turno, no primeiro turno, e o oponente tentando fazer com que esse eleitor seja demovido da ideia de permanecer com aquele candidato. Então, esse movimento também foi empreendido pelas duas campanhas. Agora, professora, levando em consideração como se desenhou a eleição aqui em Fortaleza, que é a quarta maior capital do Brasil, o desenho da disputa pela Prefeitura de Fortaleza pode refletir em 2026 para a presidência da República? Muito provavelmente, nós teremos um realinhamento de forças a partir do que ocorreu na eleição de 2024, principalmente em decorrência das alianças que foram construídas no segundo turno. Nós, analisando o primeiro turno, tentando compreender cenários possíveis para o segundo turno, discutíamos qual seria a situação, por exemplo, do grupo do PDT, o grupo do prefeito Sarto, do ex-prefeito Roberto Cláudio, de Ciro Gomes, em relação a um segundo turno, caso o prefeito não chegasse a essa fase da disputa. E aí, dizíamos, inclusive, que havia ali um alinhamento, do ponto de vista ideológico, programático, do candidato do PDT com a candidatura do PT. E o que nós vimos, e surpreendeu muita gente, inclusive, foi essa manifestação de voto dada pelo ex-prefeito Roberto Cláudio, que inclusive entrou na campanha de televisão, algo realmente que demonstra a importância dessa figura para a campanha de André Fernandes. E muito provavelmente teremos aí ou outro PDT mais alinhado com o projeto político de direita no Ceará, ou a migração desses quadros que hoje estão no PDT, a depender do que aconteça e da orientação do partido nacionalmente, a migração dessas figuras para outras agremiações partidárias tendo em vista a eleição de 2026. Uma eração inevitável com a chegada dos candidatos, né? É interessante, Miguel, porque nós relacionamos a política muito à racionalidade, como se a política fosse simplesmente o acionamento da razão. Mas, desde que nasceu, a política sempre mobilizou muitas paixões. E cada vez mais nós temos percebido o envolvimento das pessoas. Inclusive, Miguel, nessa última eleição, eu sou do interior, no interior a gente diz que política, religião e futebol não se discutem. Esse ano foi discutido tudo junto, né? E misturado. Tudo no mesmo pacote, né? Ou seja, coisas que mobilizam muitas paixões, crenças arraigadas e que foram trabalhadas aí na eleição, inclusive também nessa tentativa de desconstrução de candidaturas. Então, é claro que o momento não permite, né? E é bom que a gente frise isso. A manifestação, ela pode ser feita através de um adesivo, de uma camiseta, mas é uma manifestação individual, silenciosa, porque senão nós, se continuarmos com essa vibração toda, existe a possibilidade, inclusive, de atrapalhar as pessoas que estão ali no processo regular de votação, né? Criando tumulto e não é essa a intenção, né? Portanto, há um elemento de paixão aí que deve ser contido nesse momento. Agora, professora, voltando a fazer um análise dos últimos 40 anos, né? Fortaleza sempre surpreende nas urnas. Tivemos uma eleição de Maria Luísa, tivemos aí uma virada da ex-prefeita Luísa Yanni Lins em 2004, contra Moroni Torgon, de quarta colocada nas pesquisas para o segundo turno, reeleita em primeiro turno, foi a única prefeita que foi reeleita em primeiro turno. Até então, não tinha, né, esse feito ainda político. Tivemos uma disputa acirrada entre o atual governador, que na época era secretário da Educação de Fortaleza, o Mano de Freitas, contra Roberto Claudio, que era presidente da Assembleia. Uma pesquisa indicava o Mano na frente, com uma folga, e o Roberto Claudio na segunda colocação. Quando se abrem as urnas, o resultado foi totalmente diferente. Roberto Claudio eleito, foi reeleito contra Capitão Wagner em 2016, e em 2020 tivemos um outro acirramento, prefeito José Sarto e Capitão Wagner, e aí tivemos aí uma pesquisa que botavam um do outro bem longe, e quando abrem as urnas a diferença foi mínima. E em 2024 a gente tem esse acirramento mais uma vez em pesquisas. Fortaleza e seu charme eleitoral, é isso? É, também esse componente. Inclusive, nesse pleito nós tivemos pesquisas que apontavam, havia uma tendência de um segundo turno, pela curva, muito propício ao André Fernandes e ao Evandro Leitão. Os candidatos que nas primeiras pesquisas, obviamente, não figuravam ali como preferidos, porque eram os mais desconhecidos do eleitorado. E não coincidentemente, Miguel, e esse é um componente importante também desse processo eleitoral, a partir do momento do início da propaganda de rádio e de televisão, ou seja, da massificação da imagem desses candidatos, do projeto político que eles representam, eles começam a ascender nas pesquisas. Então, nós temos, a partir desse momento, já uma tendência, e era isso que as pesquisas vinham mostrando, de consolidação, tanto do Evandro quanto do André Fernandes, no segundo turno. E é claro, é bom que nós tenhamos esse espaço para discutir a forma como essas pesquisas são elaboradas do ponto de vista metodológico, e é importante que as pesquisas consultadas, elas sejam realmente de institutos que apresentem idoneidade, que já estão no mercado, já são conhecidos, mas o eleitor precisa também entender que a pesquisa, ela é o momento que pode mudar, e do ponto de vista eleitoral, nós temos uma volatilidade muito grande. É muito pequena a parcela do eleitorado, que se posiciona desde o primeiro momento, de forma ideológica, partidária, e que preserva a sua intenção de voto até o último momento da campanha, quando ela vai para o segundo turno, no dia da votação. Há um eleitor muito flutuante no nosso caso. E é claro que essas pesquisas, elas não conseguem muitas vezes identificar essa tendência de mobilidade desse eleitor. E por isso que muitas vezes, mesmo aquelas pesquisas que são divulgadas na reta final, às vezes no sábado, elas não coincidem com o resultado da votação. No primeiro turno, inclusive, nós tínhamos essa consolidação, tanto do André Fernandes quanto do Evandro Leitão, mas as pesquisas não mostravam que essa distância desses dois primeiros colocados seria tão grande em relação aos outros dois que ficaram no meio do caminho. Indicando que, muito provavelmente, o eleitor estava convencido até a reta final do primeiro turno a votar no Wagner ou a votar no prefeito Sarto. E foi demovido dessa ideia no momento que estava ali diante da urna, pensou direitinho e disse, não, eu vou logo aqui resolver a questão. Talvez, nesse sentido do voto útil, tenha escolhido já um dos candidatos que foi para o segundo turno. Então, isso a pesquisa não consegue captar. E muito do que nós temos de resultados, portanto, não coincidem com os resultados eleitorais. Se o eleitor fosse mais previsível, muito provavelmente a pesquisa alcançaria melhor, seria mais próximo do resultado expresso pelas urnas. E aí, uma outra coisa importante, Miguel, é claro que as pesquisas orientam as estratégias dos candidatos, elas muitas vezes pautam o trabalho jornalístico. Nós passamos a campanha inteira discutindo o que as pesquisas estão apresentando, mas é importante também dizer para o eleitor que é necessário conhecer melhor os candidatos, entender melhor o que eles representam, ao invés de simplesmente escolher aquele que está melhor posicionado em uma pesquisa. Porque o resultado, como eu falei anteriormente, é um resultado que pode mudar. 3771-3435 é o contato do Cidade Zap, onde você pode mandar perguntas, inclusive para a professora e cientista política Carla Michele Quaresma. Eu já tenho aqui uma pergunta do André da Maraponga, professora. Os candidatos falam que não vão dar nenhuma secretaria para nenhum aliado, mas as alianças políticas não são baseadas nesse toma-lá-dá-cá? Do ponto de vista prático, o que nós temos é a necessidade de composição. Obviamente que se um candidato se dispõe a apoiar, um candidato que não consegue chegar ao segundo turno, o seu grupo político se dispõe a apoiar o postulante do segundo turno, ele o faz porque o seu projeto político foi absorvido, porque de alguma maneira esse projeto político vai nortear as políticas que serão adotadas na próxima gestão. E é esse o funcionamento do campo da política e isso precisaria ficar mais claro para o eleitor. Os apoiadores participarão das gestões, até porque se estão apoiando é porque comungam dos mesmos projetos, das mesmas ideias, propostas. É assim que se constrói, com as pessoas que ajudaram a eleger o candidato, a gestão pública. Então, obviamente que isso pode passar por critérios também técnicos, de escolher aquelas pessoas que têm um perfil mais adequado, mas é inegável da participação, é inegável que haja essa participação dos apoiadores no momento da gestão, da escolha do secretariado, da distribuição das atividades que são inerentes ao município de Fortaleza. Então, é isso que nós vamos verificar. E além disso, Miguel, também tem a questão do apoio que se faz nesse momento, já pensando, objetivando as eleições gerais que ocorrem daqui a dois anos. Os municípios acabam definindo, porque através do apoio de vereadores, de prefeitos, que os deputados são eleitos, que os governadores são eleitos, os senadores são eleitos. Então, as alianças feitas nesse momento também definem quais serão os candidatos apresentados, os prováveis candidatos apresentados nas eleições gerais. Então, é muito importante também esse alinhamento nesse momento como a definição de uma estratégia para as próximas eleições. Professora, chegando mais uma pergunta aqui, muito interessante inclusive, a Juliana lá da Aldeota. O mandato é do candidato ou do partido? O partido pode apoiar um e os partidários outros e nada acontece? O que ocorre do ponto de vista da condução dos mandatos difere nos cargos para o executivo e para o legislativo. No caso do executivo, nós votamos no candidato. Nas eleições proporcionais, que são as eleições que conduzem vereadores, deputados estaduais, deputados federais ao poder, o mandato pertence aos partidos políticos ou às federações, porque afinal de contas esses indivíduos são eleitos a partir de um quociente eleitoral. Então, o eleitor vota num candidato, mas na realidade ele está escolhendo, ele está direcionando ali o voto para uma legenda, que é uma gremiação partidária ou uma federação. E, obviamente, se o mandato não pertence a um indivíduo, ele pode ser reclamado caso esse indivíduo deixe a gremiação. De um modo geral, Miguel, nós temos um sistema partidário no Brasil que costuma orientar o movimento dos seus filiados, daqueles que têm mandatos eletivos. Então, dificilmente, por exemplo, numa votação, numa Câmara de Vereadores, numa Assembleia Legislativa, numa Câmara de Deputados, nós teremos uma votação, por exemplo, de um projeto de privatização em que um representante de esquerda seja favorável porque ele segue a orientação do partido político. Voltando aqui a conversar com a cientista política Carla Michele Quaresma, a pergunta que você está mandando aí no 3771-3435, que é o Cidade Zap. A Carla do Altranunes, tem legislação que garanta continuidade de programas que estão dando certo, se mudar a gestão? É claro que existem políticas que pertencem ao Estado. E é importante que os eleitores entendam que alguns projetos são projetos desenvolvidos por candidatos que representam determinadas bandeiras, têm propostas específicas. Então, algumas questões passam pela escolha de gestão. Então, se nós acreditamos que há um projeto que foi apresentado durante o processo eleitoral, que corresponde às nossas expectativas, corresponde aos nossos interesses, então esses projetos, eles são executados no momento em que esses indivíduos são escolhidos. A partir do momento em que nós acreditamos que esses projetos já não são mais adequados, que eles não servem para atender às nossas necessidades, há possibilidade de fazer a mudança pelo processo eleitoral. E isso é muito importante. Nós temos a possibilidade de mudar a partir das decisões que tomamos durante o processo eleitoral. Não há possibilidade, por exemplo, no nosso sistema de revogar mandatos. Se o eleitor, por exemplo, estiver insatisfeito com o próximo gestor, ele só pode, por fim, as políticas que são adotadas, elegendo um indivíduo que proponha coisas distintas. Então, município, claro que dentro do pacto federativo tem as suas atribuições específicas, então capacidade legislativa é limitada, a capacidade de propor políticas públicas é limitada, mas o município pode fazer muito, principalmente naquilo que são as suas atribuições. E aí, cada candidato apresenta as suas propostas, os seus projetos, e o eleitor deve identificar qual é o projeto que mais se aproxima do seu ideal de cidade. E caso esteja insatisfeito com isso, no pleito seguinte, faz a escolha por um outro candidato. E às 10 horas e 41 minutos, José Maria Numeirelles, ainda há o que se discutir na credibilidade das urnas, o sistema eleitoral? Eu acredito que a justiça eleitoral no Brasil, ela já fez um esforço muito grande de demonstrar a idoneidade do processo e tem que representar à sociedade quais são os mecanismos utilizados nesse processo e garantir que a sua decisão será respeitada. Inclusive, vocês da imprensa fazem esse trabalho com a abertura, mostraram logo cedo na abertura das sessões como a justiça eleitoral procedeu na verificação das urnas, mostrando de forma transparente que o eleitor é quem decide e a sua decisão, ela sempre será respeitada. Inclusive, Miguel, é bom que se diga, há candidaturas que questionam o processo, que questionam a integridade das urnas, mas são candidaturas que estão representadas, por exemplo, nesse pleito, que tem candidatos no segundo turno, que tem candidatos eleitos aqui em Fortaleza mesmo, recordistas de votos representam projetos políticos em que alguns desses candidatos, alguns desses representantes questionam o resultado das urnas. Então, é importante confiar nas instituições, confiar no trabalho que a justiça tem desempenhado no Brasil, porque ela tem feito isso de maneira extremamente transparente e acessível para qualquer cidadão que tenha ainda alguma dúvida sobre isso. Professora, já falamos da disputa em Fortaleza, recebemos algumas perguntas de ouvintes e telespectadores, além dos internautas do portal GC+. Vamos aqui para o lado, para a Calcaia, região metropolitana. A disputa lá, como é que a gente pode avaliar, hein? Por causa de oito votos, a candidata Emília Pessoa, do PSDB, não garantiu vaga no segundo turno e ficou entre PT e PSD. O que demonstra, Miguel, muito claramente que um voto pode fazer diferença. Tem muito eleitor que diz assim, eu não vou votar porque o meu voto não interfere no resultado, interfere e pode ser decisivo no resultado eleitoral. Aquela casa que o candidato não visitou, né? Aquela família. É, às vezes, uma mensagem pelo WhatsApp que poderia ter sido enviada, o candidato esqueceu de fazer isso e aí amargou essa derrota no primeiro turno. Então, cada voto faz diferença, é importante que o eleitor tenha consciência disso e Calcaia é um exemplo, um município grande com um eleitorado grande porque nós verificamos esse tipo de fenômeno muitas vezes em cidades pequenas, com um eleitorado muito restrito e aí a diferença de um candidato para o outro, às vezes, é muito pequena. Já aconteceu, inclusive, de empate entre candidatos, mas isso ocorre em municípios com um eleitorado muito reduzido, não é o caso de Calcaia, que é o segundo maior colégio eleitoral do Estado. E nós tivemos uma disputa bastante acirrada no primeiro turno, com três candidatos muito competitivos, inclusive as pesquisas também oscilaram muito na apresentação dos resultados e por oito votos de diferença o candidato do PT, o Valdemir Catanho, chega ao segundo turno. Mas, pelo menos, até o momento e a partir do que as pesquisas têm formado, uma campanha diferente, por exemplo, do que está acontecendo em Fortaleza. Lá a distância entre o primeiro colocado, naquilo que as pesquisas de intenção de voto têm apresentado como resultado, na Almi Amorim, apresenta uma vantagem muito maior, há uma folga muito grande em relação à candidatura de Valdemir Catanho, que contou com apoios importantes, o candidato que representa esse projeto político do Estado, do governador humano de Freitas, da deputada Luiziane Lins, que se envolveu diretamente na campanha, participou ativamente desde o primeiro momento na apresentação da figura de Valdemir Catanho na cidade de Calcaia, então, o projeto pessoal, inclusive, da Luiziane, nesse sentido, priorizou a campanha em Calcaia, as pessoas até questionaram muito a ausência da Luiziane aqui em Fortaleza, mas estava muito envolvida na campanha de Valdemir Catanho. Então, em Calcaia, a situação é um pouco diferente e uma outra coisa importante, em Calcaia, o Nalmi Amorim pertence a um partido político que é parte da base do governo do Estado, Então, é uma situação muito diferente da situação que ocorre aqui em Fortaleza. E até delicada, né? Para o próprio ministro Camilo Santana e para o governador humano de Freitas. Agora, Calcaia também costuma surpreender, principalmente quanto a pesquisas eleitorais. A segunda vez que a disputa vai para o segundo turno, são 245 mil eleitores. A gente lembra muito bem que lá em 2020, na época da pandemia, onde a eleição foi adaptada e até mesmo passou por um atraso, a gente tinha pesquisas indicando a vitória do ex-prefeito Nalmi Amorim, que concorre agora um retorno à prefeitura, e Vitor Valim, quando abre as urnas, a surpresa lá em Calcaia também. As pesquisas erraram. Também tem esse movimento que ocorreu na reta final da campanha, inclusive a campanha em Calcaia ganhou uma dimensão nacional, em virtude do episódio que ocorreu envolvendo o irmão do candidato Nalmi Amorim. Isso acabou também tendo um impacto sobre o resultado eleitoral. Nesse pleito, acredito que é como você disse, a cabeça do eleitor é complexa, mas acredito que pelo que nós temos acompanhado aí na cidade, a eleição é menos disputada do que, por exemplo, a situação de Fortaleza, que ainda é uma incógnita. Voltando para Fortaleza agora, professora, até 5 horas da tarde, haja paciência para o resultado. Mas, felizmente, nós temos um resultado que sai em pouquíssimo tempo. Miguel, eu sou jovem, claro, mas eu acompanho eleições há muito tempo e peguei o período do voto manual. E nós tínhamos que esperar, né? Eu me envolvo com eleições desde muito cedo, né? Porque sou do interior, o povo do interior gosta de eleição. Esperar horas, às vezes, de um dia para o outro, né? Em municípios pequenos, porque a contagem era feita manualmente. Então, demorava. E hoje nós temos um resultado que, com uma hora, duas horas, já é anunciado pela Justiça Eleitoral. Então, realmente, nós só temos que aplaudir muito o trabalho da Justiça Eleitoral brasileira, né? Em todo o processo e nesse momento, que é o momento de divulgação do resultado. Agora, professora, partindo para o Legislativo, independentemente de quem for o eleito, André Fernandes ou Evandro Leitão, como o próximo prefeito vai encontrar a estrutura da Câmara Municipal que passou por uma renovação em torno de 40%. As taxas de renovação, Miguel, elas são sempre muito positivas, né? Inclusive, os analistas que olham para o Brasil, eles consideram as taxas de renovação do Parlamento brasileiro muito satisfatórias. Mas o que ocorre quando nós olhamos de perto, né? O que representa essa renovação, embora muitas vezes sejam eleitos candidatos para um primeiro mandato, que estão iniciando ali a sua trajetória no campo da política, candidatos muito jovens, muitas vezes essa renovação não se traduz em novas ideias, novas propostas, porque esses candidatos acabam representando projetos políticos que já estão no poder, consolidados há muito tempo. De qualquer maneira, nós temos uma Câmara muito dividida. independente de quem seja o próximo prefeito, terá que lidar com uma oposição mais radicalizada, seja o Evandro Leitão, porque nós temos aí, inclusive, os fenômenos eleitorais do PL, as campanhas eleitorais extremamente exitosas, com uma votação muito expressiva. E, obviamente, também, caso o André Fernandes seja o próximo prefeito, terá que lidar com uma Câmara também, que conta aí com uma série de partidos políticos que certamente ficarão nesse campo de uma oposição mais ruidosa. Então, nós teremos aí uma relação mais difícil entre o Executivo e o Legislativo a partir do próximo ano, independente de quem seja o próximo prefeito. É claro que vai caber ao próximo gestor a habilidade de negociar, de dialogar, porque o gestor, o Executivo, ele não governa sozinho. E é importante que as pessoas saibam disso. Existe um modelo de tripartição do poder. Então, o Executivo, ele não governa só. Ele é freado, ele é monitorado, ele é fiscalizado, ele é fiscalizado, principalmente pelo poder legislativo. Uma das suas atribuições é exatamente essa, o controle rigoroso das ações do Executivo. Então, o prefeito tem que ter uma capacidade muito grande, ainda maior, de estabelecer essa relação com o Legislativo de maneira dialógica. Por falar em Legislativo, a gente percebe até uma divisão muito bem feita, né, da nova Câmara Municipal. Uma parte com o Evandro Leitão, a outra parte com o André Fernandes, como o voto deste vereador é contabilizado dentro dos cálculos dos candidatos à Prefeitura. Porque o vereador, ele mora na Rua do Eleitor. Então, se ele pedir o voto, certamente o eleitor vota. Pois é, é uma outra situação, porque o vereador é aquele que conhece melhor o eleitor, né, e nós tivemos aí nesse segundo turno uma divisão dos eleitos e daqueles que tiveram votações expressivas, mas que não conseguiram entrar, inclusive, por causa do quociente eleitoral. Então, dessa perspectiva, né, de quem estava ali mais atuante na sua região ou na sua categoria, né, porque o voto não é distrital, no caso do Brasil. O voto, ele pode ser dado a uma pessoa que não necessariamente está na sua região geográfica, né, as pessoas se identificam com um vereador, por exemplo, porque representa a categoria profissional ou porque representa determinadas outras bandeiras. Então, havia essa discussão, né, esses vereadores aí vão ser fundamentais no segundo turno. Mas nós temos uma divisão muito grande, porque a próxima legislatura, ela realmente colocou aí uma divisão profunda entre esses dois campos. Carla Michele Quaresma, cientista política. Professora, o que esperar dessa reta final? Agora são 10h54, até as 5h da tarde, muita coisa pode acontecer. Miguel, é importante que o eleitor tenha essa consciência, né, de que o voto é uma expressão da sua vontade, do seu desejo, e que faça isso de maneira tranquila. Nós temos acompanhado nessa reta final um acirramento de conflitos, de tensões, né, às vezes comportamentos violentos, e esse sentido mais amplo da democracia, né, de conter os nossos instintos, as nossas paixões, principalmente para que tudo transcorra de uma maneira mais tranquila, né, independente de quem seja eleito, nós teremos, a partir do próximo ano, a responsabilidade de acompanhar os mandatos dos vereadores que foram escolhidos, acompanhar o mandato do próximo gestor, né, que esse nosso ânimo, que essa nossa paixão perdure, para que nós tenhamos a condição de acompanhar esses mandatos e cobrar, porque foram estabelecidos uma série de compromissos durante o período eleitoral. Foram muitas promessas. E, obviamente, o acompanhamento dos mandatos é imprescindível, para que, de fato, essas pessoas cumpram aquilo que foi acordado e façam com que a cidade de Fortaleza seja cada vez uma cidade mais inclusiva, que o Fortalezense tenha condições de usufruir da cidade, a cidadania seja efetivada, para que nós tenhamos aí a possibilidade de cada vez mais entender o processo de escolha de representantes como um processo que nos ajuda a viver melhor. Lembrando que, a partir das 4 horas da tarde, Bianca Saraiva, Alexandre Medeiros e Tiago Lima vão comandar uma live com as análises da corrida eleitoral municipal e um giro de notícias com repórteres espalhados por Fortaleza, acompanhando a apuração voto a voto, até que seja anunciado o resultado das urnas na capital e também em Calcaia. Lá no portal gcmais.com.br, na transmissão do YouTube, Rádio Jovem Pan News Fortaleza, Rádio Cidade AM 860 e aqui na tela da sua TV Cidade, com flashes durante a programação. 10h56 e assim já agradecendo a professora Carla Michele Quaresma pela participação desde já. Eu agradeço a vocês sempre pelo convite, parabenizo por essa cobertura que de fato leva a informação necessária para que as pessoas tenham condições de decidir com mais clareza, sejam mais certeiras naquilo que estão fazendo e agradeço sobretudo a vocês que nos acompanharam, enviaram as perguntas, um grande abraço e que o dia de hoje seja a celebração da vontade popular e sobretudo que seja o início de um processo de acompanhamento para que de fato essas pessoas escolhidas elas honrem com essa missão que foi concedida pelo povo de Fortaleza. Já votou, professora, ou vai agora? Ainda não, vou agora correndo. Eu estou achando ruim, Miguel, porque eu sou do interior, o povo do interior gosta de votar. Estou achando ruim porque é só um candidato que tem que escolher. Não vejo a hora de chegar em 2026 que eu quero escolher de rua, passar muito tempo na urna. E serão muitos, né? Serão dois senadores. Adoro. Muito obrigado, viu, professora. Um excelente voto para a senhora e a gente agradece muito em nome do Grupo Cidade de Comunicação. Obrigada.